E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade, mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Vou depositar aqui 200 dólar no csgo.net para tentar fazer uma brincadeirola. Cupom SORTE vai dar 40% de bônus no depósito. Vamos ver o que a gente consegue fazer com 200 dólar. csgo.net cupom SORTE para cima. Além dos 40% de bônus no teu depósito, o cupom SORTE permite que você participe do sorteio mensal de 55 mil reais em skins. São cinco facas fade, duas Alpes fade. 55 mil reais no total. Isso 200 dólar virou 280. csgo.net cupom SORTE. Vamos lá, Cló. O que a gente vai fazer aqui? Pô, na moral, vou vir aqui no aprimoramento. Vou colocar um item aqui de uns 350 dólar. Como que ele não quer nada? Uma flip blue steel. 10 dólares e a gente vai ter 28 tiros nesta flip. Fé, mano. 10 dólar. Vamos na fé, vamos na fé. Se a gente conseguir ganhar essa faca, 200 vai ter virado 350. Que tá muito bom. Muito bom mesmo. Seria muito mais feliz, Cló. Classificado com facilidade. Ai. Beitou de novo. Pagou! Vamos, Clã! Vamos, Clã! Peguei a faquinha pra vocês, mano. Nossa, eu até tô vendo até estrela. Tô até vendo estrela. Eu achei que ia beitar. Pressão caiu. CSGO.net cupom SORTE. 40% de bônus em sudeposite. 10 dólar virou a faca. Na verdade, 10 dólar não, né? Que a gente deu vários tiros de 10 dólar. Mas, ainda temos 90 dólares. A gente depositou 200. Ou seja, a gente gastou cerca de 110 dólares do depósito real. E já pegamos 350. Não, a gente tá tranquilo. A gente praticamente dobrou o depósito. E eu ainda consegui pegar uma skin pra SORTEAR pra vocês. Uma skin muito legal, diga-se de passagem. E aí, Clã? O que que eu faço aqui agora? Eu já ganhei a faca. Eu tô tranquilão. Eu tô tranquilão. Eu já ganhei a faca mesmo. Abre 10 caixas da Blast. 10 caixinhas da Blast. Como quem não quer nada, vai. Vai. Hum, acho que deu merda. 10 dólar. A gente gastou 14. Vou abrir mais 10. Vou abrir mais 10. Vou abrir mais 10. É, não deu bom não, eu acho. 12. 12. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom demais. Deixa eu obter aqui essa faquinha. 200 virou 350. Tá coisa linda, tá coisa maravilhosa. Vou pegar ela pra vocês, cara. Ó, guys, as skins que eu vou sortear hoje pra vocês. Essa USP, cadeia de caracteres. Essa Desert Eagle, cadeia de caracteres. E essa M4, cadeia de caracteres. 650 mais 300, 950. 950 com mais 300. Vamos colocar 1.300 reais. 1.300 reais vai pra um vencedor. Que no caso é esse sorteio aqui do Kit Printstream. Pra quem depositar 1 dólar ou mais. Depositou 1 dólar ou mais, pode participar desse sorteio aqui. Um dózinho. Um dózinho ou mais pode participar desse sorteio. E quem depositar 5 dólares ou mais, pode participar tanto desse sorteio aqui, quanto do sorteio da Gucci Doppler. 5 dólares ou mais. Que é essa Gucci aqui de 1.500 reais. E cadê a Flip? Bom, guys, vou ganhar uma Flip aqui. Essa Flip é pra sorteio pra vocês. Eu vou esperar ela chegar. Ela é uma Flip dessa daqui, ó. É uma dessa daqui, ó. É uma dessa daqui, assim. Bonitinha, bonitinha. Ela parece ferro. Não é ferro. Uma faca de metal azul. Metal azulado, velho. Metal azulado aqui, ó. Que coisa linda, velho. Coisa linda. Essa Flip é bonita, eu gosto dela. Ela veio testada em campo StatTrek, guys. Tá lá, ó. Canivete, StatTrek, aço azul, 1.660 reais. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Além de ganhar a faquinha, caso eu fosse um viewer, não fosse o streamer, eu poderia participar do sorteio de 5 facas fade, 2 alpes fade e do sorteio relâmpago. Então, além de sair no lucro, eu poderia participar dos sorteios que acontecem. Então, é isso, clã. CSGO.net, cupom sorte, a gente ganhou essa faquinha aqui no aprimoramento. 10 dólares e virou 350. É isso, meus lindos. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mês. Aí, o cara chegou do lado e perguntou em francês pra ela. Deve ter perguntado, né? Qual que foi o problema? O que que aconteceu? Aí, ela começou a falar assim... Aí, o cara olhou pra mim assim, eu falei... Aí, ele começou a falar com a mulher lá. Aí, pegou a... Aí, falou... Aí, ele falou... E vai na barraca chamada Pegar os Itens. Aí, eu fui pegar os itens. É pra mim. E aí, eu fui pegar os itens. E aí, eu fui pegar os itens. Olha ele. Legenda por Sônia Ruberti